Paz do Senhor, bom dia. Estou com a irmã. Paz do Senhor, bom dia. Irá sema novamente na casa dela. Pra mim é um privilégio estar aqui. Eu fico muito feliz do pastor ter vindo aqui, portanto, duas vezes. Fico pouco tempo, mas fiquei muito agradecida. Não deixei... É uma visita mesmo, né, irmã? É, é uma visita mesmo. Mas eu sempre falo assim, irmã, eu visito, mas o nosso Deus fica aqui. É. Ele vai comigo, ele fica aqui. O Senhor traz o Deus e torna a levar o Deus, mas ele continua. E continua aqui. O que eu estou dizendo é que é essa fé e essa união que nos une. É. Porque o nosso Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos. E eu deixo uma benção da parte de Deus na vida da irmã. Amém, glória a Deus. E eu creio que a irmã vai testemunhar esta benção. Vou. Se Deus quiser. Amém. Então, ó, a paz do Senhor. Deus abençoa. E eu vou sair assim porque eu vou deixar a casa da irmã registrada. Tá bom. Fica com Deus. Que Deus abençoa. Amém. Então, hoje é 6 de outubro de 2023. E eu estou aqui na casa, novamente, na casa da irmã Irassema. Amém. Deus abençoe, irmã. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Que Deus possa nos ajudar. E aí está a casa da irmã Irassema. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. É o trabalho missionário. Ele está sendo feito no norte de Minas Gerais. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa me dar saúde e força para me fazer esse trabalho. Segundo a vontade dEle. Na hora dEle. E no lugar que Ele quer que eu esteja. Porque tudo é feito para Ele, por Ele. Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.